Faz uma cara que a gente tá junto Ainda me lembro da primeira vez que eu te vi Um jeans esgotado, olhar desconfiado e na hora eu pirei É tão difícil tocar nesse assunto Achei melhor escrever essa carta pra mostrar O quanto eu me apaixonei Você vai embora, eu fico com saudade e a saudade me enlouquece E na madrugada eu ligo querendo te ver Foi o jeito que eu achei pra falar dessa paixão Nessa carta eu coloquei meu coração Eu te amo, eu te adoro Não sou nada sem você É bobagem, mas eu choro Só de pensar em te perder Eu te amo, eu te adoro Tô tentando te mostrar Que é você o meu lugar Faz uma cara que a gente tá junto Ainda me lembro da primeira vez que eu te vi Um jeans esgotado, olhar desconfiado e na hora eu pirei É tão difícil tocar nesse assunto É tão difícil tocar nesse assunto Achei melhor escrever essa carta pra mostrar O quanto eu me apaixonei Você vai embora, eu fico com saudade e a saudade me enlouquece E na madrugada eu ligo querendo te ver Foi o jeito que eu achei pra falar dessa paixão Nessa carta eu coloquei meu coração Eu te amo, eu te adoro Não sou nada sem você É bobagem, mas eu choro Só de pensar em te perder Eu te amo, eu te adoro Tô tentando te mostrar Que é você Quero ouvir só vocês, ó Eu te amo É bobagem, mas eu choro Tá bonito demais Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Tô tentando te mostrar Que é você o meu lugar